1ª Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 13 a 18. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entretecerdes com os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Querido, nós estamos compartilhando sobre a primeira Tessalonicenses, e temos compartilhado várias coisas importantes, interessantes neste livro, nesta epístola. E aqui, Paulo, a partir do capítulo do verso 13, Paulo, ele começa a trazer algumas orientações para a igreja sobre diversas situações. E aqui ele começa a trazer a orientação para a igreja sobre a questão da vinda de Jesus, sobre a questão da morte daquelas pessoas que morreram, que morreram em Cristo. Por que isso? Paulo, ele, durante o tempo que ele esteve em Tessalônica pregando, uma das ênfases da sua mensagem era orientar a igreja, ou ensinar a igreja sobre a volta de Jesus. Paulo, nas três semanas que passou ali, ele enfatizou muito essa questão da segunda volta de Jesus. Para Paulo, a vinda de Jesus era algo muito, muito eminente. Ele vivia nessa expectativa de Jesus voltar, ainda naquele tempo, ele acreditava que Jesus voltaria enquanto ele estivesse vivo. Por isso ele vai afirmar lá no verso 15, Nós, os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor. Paulo, ele vivia essa expectativa de Jesus voltar o mais rápido possível. Os Tessalonicenses, eles receberam esta mensagem, este ensinamento de Paulo. E receberam isto com muita alegria. E eles também passaram a viver essa perspectiva da volta imediata de Jesus na época deles. Porém, quando Paulo foi embora, com a partida de Paulo, no decorrer do tempo, alguns irmãos começaram a morrer. E eles, então, e algumas pessoas da igreja, da comunidade, começaram a se questionar e a perguntar. O que acontecerá com esses que morreram? Eles estarão presentes no retorno de Cristo? Eles perderão as bênçãos próprias da volta do Senhor? Eles começaram a ter diversas dúvidas. Basicamente, eles tinham três dúvidas que os inquietavam. A primeira dúvida era sobre o destino dos crentes falecidos. Eles temiam que esses crentes, esses irmãos deles na fé, perdessem, de alguma forma, a participação nos eventos gloriosos da volta de Jesus. A segunda dúvida era sobre a ordem dos eventos na volta de Cristo. Eles não tinham a clareza sobre como a ressurreição dos mortos se encaixaria no arrebatamento da igreja, no arrebatamento dos rios, e como os dois grupos, aqueles que morreram e aqueles que estariam ou estarão vivos, seriam reunidos em Cristo. Então, eles tinham essa dúvida. E a terceira dúvida que eles tinham era sobre o encontro com Cristo. Eles queriam, então, saber se aqueles que morreram seriam deixados para trás, ou se estariam, de alguma forma, excluídos daquele momento glorioso do encontro com o Senhor Jesus nos ares. Apóstolo Paulo, então, ele escreve para a igreja, para instruí-los sobre essas questões. E com as verdades apresentadas a eles, gerar consolo no coração deles e tirar do coração deles toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a dúvida. O que nós queremos compartilhar com a igreja hoje é sobre a verdade sobre a volta de Jesus traz consolação. A verdade sobre a volta de Jesus traz consolação. E nesse texto, o apóstolo Paulo vai tratar de três pontos importantes. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia e olhassem, e olhassem na Bíblia isso que Paulo vai instruir a igreja de Tessalônica e, consequentemente, vai nos instruir também. O primeiro ponto que o texto vai chamar a nossa atenção é sobre a situação dos mortos em Cristo. Os versos 13 e 14 nos mostram isso. O apóstolo, então, ele começa a explicar aos tessalonicenses sobre a situação daqueles que morreram em Cristo. E ele vai dizer para aquela igreja que não há motivo para tristeza pelos que morreram antes de Jesus voltar. Ele vai dizer, vocês não precisam ficar tristes. Vocês não precisam ficar preocupados com aqueles que morreram em Cristo. O que ele, então, vai ensinar aos tessalonicenses? Então, ele vai dizer, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, ele vai dizer, olha, eu quero que vocês não sejam ignorantes. Por quê? Porque para que vocês não fiquem tristes. Para que vocês não fiquem sem esperança como outras pessoas que não conhecem a Jesus. E aí ele vai chamar a atenção para duas coisas aqui nesse texto. Primeira coisa que ele vai chamar a atenção é que ele vai dizer, não sejais ignorantes. A ignorância é um perigo que pode levar à falta de fé e à desesperança. Paulo, ele diz que eles precisavam conhecer os fatos. Paulo diz que eles precisavam conhecer a verdade sobre aquele assunto. E que eles precisavam conhecer aquilo que ele já tinha ensinado a eles. E de alguma forma, eles esqueceram ou eles não prestaram atenção. Mas o que eles precisavam conhecer de verdade sobre o assunto? Qual o assunto? E ele vai dizer que é sobre o que acontece com as pessoas que morrem em Cristo. O que acontece com aquelas pessoas que morrem mas tem Jesus como Senhor e Salvador. E ele vai dizer, e ele vai dizer, ele ensinou sobre isso, mas muitos ignoraram. Não prestaram atenção ou não quiseram aprender a estudar. Ele fala, não quero que vocês sejam ignorantes. Eu ensinei isso para vocês. Eu passei três semanas ensinando, mas vocês não aprenderam por quê? Porque vocês não vieram na escola dominical. Aí não aprenderam. E aí surge a situação, como é que eu resolvo? Eu ensinei, mas vocês não vieram, vocês não prestaram atenção, vocês não se interessaram e agora vocês são ignorantes quanto a este assunto. E a ignorância de vocês levam vocês a se preocuparem, a ficarem ansiosos, a ficarem temerosos diante da situação. O que Paulo quer dizer para aquela igreja é que a falta de aprendizado, o não prestar atenção ao que é ensinado, o não querer aprender produz dúvidas que muitas vezes geram esse desespero e tristeza. em consequência, em consequência, eles perdem a esperança. Por quê? Porque se tornaram ignorantes. Ignorante aqui, Paulo não está chamando, dizendo que eles são pessoas burras. Paulo está dizendo que eles são ignorantes no sentido de ignorar algo, não ter conhecimento de algo. algo foi ensinado, algo foi mostrado, mas eles ignoraram. Então, eles não conhecem. E por não conhecer, eles viviam naquela situação de angústia. A segunda coisa que Paulo vai falar sobre esse texto é sobre a verdade sobre os mortos em Cristo. Então, ele vai explicar novamente a igreja e vai novamente ensinar a eles sobre essa situação. E Paulo, então, ele associa a morte e a ressurreição de Jesus com o seu retorno. Então, Paulo vai dizer o seguinte, a fé em fatos passados, como a confirmação é a confirmação e a certeza de fatos futuros. Então, ele vai dizer, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Paulo está dizendo para a igreja o seguinte, vocês não creram que Jesus morreu na cruz e ressuscitou? Vocês não acreditaram nisso? Isso é, se vocês acreditaram e receberam isso pela fé, aceitaram isso como verdade, há uma outra verdade que foi apresentada e que foi exposta, que Jesus voltará com aqueles que morreram nele. Então, Jesus, ele associa a nossa fé no Cristo que veio, no Cristo que morreu, no Cristo que ressuscitou, a nossa fé no Cristo que vai voltar para buscar para buscar a sua igreja. Se eu creio que ele morreu na cruz por mim e me salvou e ele ensinou isso e ele também ensinou que voltará, então, ele vai voltar e ele vai voltar trazendo aqueles que morreram, morreram nele. se nós aceitamos uma verdade, necessariamente nós precisamos aceitar a outra verdade. Mas Paulo vai dizer que isso é um ato de fé, por isso ele vai dizer se cremos, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem. Paulo ele ensina novamente para a igreja algo de uma forma bastante lógica. Se um fato é verdade e esse fato aconteceu na história, o outro fato que mesmo que ainda não aconteceu na história é um fato que vai acontecer. Porque senão um fato anula o outro. Se Jesus Cristo não ressuscitou, não morreu e não ressuscitou, ele também não voltará. Mas se ele morreu e ressuscitou e ele falou que isto ia acontecer e verdadeiramente aconteceu, o que ele está dizendo que ele vai voltar é também um fato que vai acontecer. Simples. Esse fato é verdade. Paulo então afirma que isso é uma questão de fé. Por isso ele fala se cremos é uma questão de fé na palavra de Deus. É uma questão de fé na verdade de Deus. Isso é, eu acredito nisto ou não? Se eu acredito eu não vou viver ansioso porque isso já foi ensinado, isso está na palavra de Deus e se eu conheço a palavra de Deus eu não sou ignorante desses fatos. Então consequentemente se eu não sou ignorante desses fatos se eu conheço os fatos se eu conheço a verdade a minha alma fica tranquila eu não fico preocupado eu posso eu posso descansar se Jesus Cristo realmente morreu na cruz pelos nossos pecados se ele realmente ressuscitou e está vivo agora sentado à destra do pai devemos crer que ele também voltará para buscar os seus tanto aqueles que estiverem vivos na época como aqueles que já morreram ele vai vir buscar os dois então o apóstolo paulo ele vai reafirmar para aquela comunidade que os crentes que morreram em cristo não estão perdidos nem desesperançados e nem inativos eles estão na presença de deus e quando jesus voltar vai voltar com eles eles virão junto com jesus para se encontrar com a igreja eles estão vivos e na sua segunda vinda jesus estrará em sua companhia eles virão com o senhor jesus então essa história que 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 está dormindo lá está vivendo o sono da morte isso não é verdade porque paulo afirma que eles voltarão com cristo então a morte não significa o fim daqueles que estão em cristo mas apenas a morte é apenas uma separação momentânea e não permanente nós somos separados daquelas pessoas que amamos momentaneamente mas não permanente porque um dia nos encontraremos novamente isto é se tivermos jesus como senhor e salvador de nossas vidas consequentemente não há necessidade de desespero de preocupação ou de tristeza com aqueles que morrem que morrem em cristo porque no dia da volta de jesus nós nos encontraremos com ele então não há motivo de desespero muitas vezes e a gente tem visto diversas situações que morrer é uma benção muitas vezes morrer em cristo é uma benção porque o sofrimento acaba a tortura a angústia o sofrimento de viver às vezes anos a fio em cima de uma cama de não poder fazer nada morrer é uma benção foi sexta-feira a gente foi no velório lá da da mãe do reverendo Ricardo lá em Arraial do Cabo e ele estava compartilhando a gente chegou para compartilhar porque Deus foi tão bom com a mãe dele que não deixou ela sofrer muito ela morreu sem sofrer e eu estava compartilhando lá com algumas pessoas estava falando do reverendo Sebastião Carlos ele estava no hospital estava uma situação muito triste e eu fui visitá-lo e teve uma hora que ele me puxou para perto dele e eu me inclinei e ele virou para mim Luiz ora para eu morrer ora para Jesus me levar eu não aguento mais tem hora queridos que morrer em Cristo é uma benção porque o sofrimento cessa só que muitas vezes queridos nós somos egoístas nós queremos que as pessoas vivam perto de nós mesmo sofrendo dores terríveis mesmo vivendo uma vida de angústia de desespero de dor mas nós queremos que ela fique viva e ao querer que ela fique viva nós privamos ela da cura divina nós privamos ela de se encontrar com o Senhor privamos ela de ter a bem aventurança eterna na presença do Senhor porque se nós estamos Jesus e se ela tem Jesus a gente vai se encontrar novamente e a gente vai viver novamente por toda a eternidade juntos segundo ponto que apóstolo Paulo vai chamar nossa atenção nesse texto o primeiro ponto é sobre a morte dos crentes em Cristo o segundo ponto é como será a volta de Cristo isto é como acontecerá a volta de Cristo como como será a parousia ou arrebatamento como será será um evento essa volta de Jesus essa segunda volta será algo um evento extraordinário que constará da manifestação do aparecimento do Senhor Jesus será algum dia o dia talvez mais extraordinário de toda de toda a história será o dia do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo como Paulo diz escrevendo para Tito este acontecimento da volta de Jesus será precedida por diversos milagres sinais como é apresentado em Mateus Mateus ali do capítulo 24 dá diversos sinais mostrando a proximidade de Jesus da volta de Jesus os tempos do fim começaram com a ressurreição de Cristo nós já estamos vivendo esse tempo do fim e a cada dia a cada ano que passa esse tempo se abrevia e hoje no nosso contexto de hoje a gente vê que sinais extraordinários estão acontecendo que estão que estão revelando que Jesus está próximo quando você lê Mateus 24 e pesquisa o que está acontecendo hoje no mundo você fica abismado e você começa a pensar que de repente de uma hora para outra Jesus pode aparecer porque tudo tudo aquilo que Jesus falou em Mateus 24 está se cumprindo radicalmente de forma extraordinária entretanto o apóstolo Paulo aqui quando ele fala da vinda de Jesus ele não entra em questões teológicas apocalípticas como se a igreja passa ou não pela tribulação pela grande tribulação ele não entra nessas questões que são discutidas hoje de pré-milemismo pós-á com-sem ele não entra nessa história porque o objetivo de Paulo é consolar a igreja é mostrar para a igreja que Jesus vai voltar e ele vai chegar quando ninguém sabe só ele sabe mas ele vai vir mas nós precisamos ficar alertas do seguinte ponto se ele não vier nós vamos então de qualquer jeito a gente vai se encontrar com ele então o objetivo de Paulo é esclarecer a igreja sobre a vinda de Cristo e segundo ele como essa vinda de Cristo acontecerá e ele então vai ensinar a igreja novamente sobre o assunto ele vai trazer novamente como vocês estão ignorantes sobre o assunto eu vou ensinar novamente e a primeira coisa que ele vai colocar é a ordem do a ordem no arrebatamento olha o verso 15 que ele vai dizer ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto nós os vivos o que ficarmos até a vinda do Senhor de modo algum precederemos os que dormem o que o texto revela ele vai revelar algumas coisas ele vai dizer nós os vivos então Paulo tinha a expectativa de estar presente na volta de Cristo e ele vai dizer também de modo algum precederemos os que dormem isto é ele está dizendo que os mortos em Cristo serão arrebatados primeiro primeiro aqueles que morreram e depois os que estão vivos e ele vai esclarecer isso em detalhe no verso 16 lá no final ele vai dizer descerá dos céus descerá dos céus Jesus é claro e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro o que que Paulo está dizendo Paulo está dizendo o seguinte as almas o espírito dos irmãos em Cristo virão em companhia dele os nossos corpos os corpos deles ressuscitarão primeiro se encontrarão com eles e depois que os mortos os corpos dos mortos dos crentes ressuscitarem nós os que estivermos vivos Paulo diz nós seremos arrebatados ou como ele vai dizer também lá em primeira cor nossos corpos serão transformados e nos encontraremos com o senhor nas nuvens mas ele diz primeiro os mortos a segunda coisa que ele vai enfatizar aqui é sobre o arrebatamento como Paulo explica o arrebatamento os versos 16 e 17 vai explicar isso então vamos ver ele vai dizer por quanto o senhor mesmo dada a sua palavra de ordem ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro depois nós os vivos o que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o senhor então Paulo aqui ele vai apresentar e vai explicar a visão do arrebatamento como vai como vai acontecer esse arrebatamento e ele apresenta então nesse texto a sequência desse arrebatamento olha aí o que ele vai dizer primeiro dada a palavra de ordem de Jesus e o texto vai dizer por quanto o senhor mesmo isto é Jesus dada a sua palavra de ordem ele vai dizer olha chegou a hora vamos lá é Jesus que toma a iniciativa é Jesus que diz a hora e é Jesus que diz vamos é agora é agora é uma ordem de Jesus a segunda segunda coisa que ele vai mostrar ele vai dizer vai falar sobre a voz do arcanjo ouvida a voz do arcanjo o arcanjo vai aparecer no céu e o arcanjo vai falar alguma coisa o que é eu não sei mas vai se ouvir a voz do arcanjo a terceira sequência é a trombeta tocará e ressoada a trombeta de Deus então o que é que vai acontecer Jesus dá ordem o arcanjo fala alguma coisa e a trombeta é tocada e todo mundo escuta a trombeta tocar a quarta sequência então o texto de Deus que o texto diz que Jesus ele descerá dos céus descerá dos céus o anjo fala a trombeta é tocada e Jesus aparece segundo Apocalipse diz que as pessoas vão fugir para tudo quanto é canto vai ser algo é algo extraordinário é algo inimaginável e aí ele coloca a ordem do arrebatamento a quinta sequência ele vai dizer os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro então Jesus vem em companhia daqueles que morreram em Cristo de todas as épocas desde Adão ele vem que todo esse povo os seus corpos são ressuscitados e aí depois nós que tivermos vivos seremos transformados e ele vai dizer então a sexta sequência né e então nos encontraremos com ele nos ares e estaremos para sempre com Jesus com o Senhor será um dia glorioso será um dia tão extraordinário esse dia do nosso encontro glorioso com o Senhor Jesus será um dia glorioso extraordinário esse encontro quando nós nas nuvens vamos nos encontrar com ele e com todos os nossos irmãos de todas as épocas bilhões milhares bilhões de pessoas que foram alcançadas que foram salvas que foram transformadas que foram remidas numa grande festa e de repente rapaz você aqui também quanto tempo que eu não te vejo rapaz coisa maravilhosa legal rapaz estamos juntos aqui que coisa boa coisa extraordinária lá está Jesus será que dá para chegar pertinho dele aí o engraçadinho não vou tirar uma selfie tá não vai ter celular para tirar selfie não que a presença de Jesus vai ser tão extraordinária tão gloriosa Paulo afirma né Paulo afirma Paulo ele faz uma afirmação maravilhosa e assim estaremos para sempre com o Senhor naquele dia que a gente não sabe quando mas que certamente vai acontecer porque como ele diz se um fato aconteceu o outro fato vai acontecer e ele vai dizer nós vamos estar para sempre com o Senhor eu creio que esse será o maior dia da história o dia da nossa da nossa redenção final o dia da nossa libertação final o dia quando cessarão todas as formas de tribulação de sofrimento de dor tudo aquilo que nos agonia nos angustia tudo isso vai ficar para trás nós vamos ficar livres de tudo isso um dia em que todos nós aqueles que foram alcançados pela graça salvadora do Senhor Jesus passaremos a viver toda a eternidade com o Cristo ressurreto a partir daquele dia é uma nova vida a partir daquele dia é uma nova história a partir daquele dia é uma é uma história que se completa e se prolonga por toda a eternidade o dia que Jesus vai voltar podemos estar lá vendo ele nos levar nos transformar e nos levar mas podemos voltar com ele em espírito para que o nosso corpo se encontre com o espírito mas uma coisa é certa isso vai acontecer eu não sei se para você isso é extraordinário se isso é glorioso eu não sei se isso mexe com você eu não sei como isso afeta a sua vida ou você acaba se tornando indiferente como aquela igreja de Tessolândia que muitos lá ficaram indiferentes a essas verdades e por causa disso viviam com preocupações terceiro último ponto que o apóstolo Paulo chama a nossa atenção nesse texto é a verdade sobre a volta de Jesus traz consolação o apóstolo ele vai afirmar então nesse verso 18 consolai-vos pois uns aos outros com estas palavras então Paulo diz olha eu quero que vocês se consolem mutuamente mas como vocês vão se consolar mutuamente vão se consolar com estas palavras quais palavras isso que eu estou dizendo para vocês sobre o que acontece com os mortos em Cristo o que vai acontecer no arrebatamento em que a gente vai viver eternamente com Cristo isso deve gerar consolação na vida de vocês e vocês devem compartilhar isso a verdade sobre Jesus isto é ele está dizendo quando a gente conhece a verdade sobre Jesus nesse caso específico aqui traz consolação quando eu sei que os meus irmãos que morreram em Cristo eles não estão largados não estão desamparados não estão vivendo o sono eterno da alma mas eles estão vivos na presença de Deus e quando eu sei que um dia quando Jesus voltar eles voltarão na companhia dele junto com ele e nós nos encontraremos novamente nos veremos novamente Paulo diz isso traz consolação para o nosso coração isso traz esperança porque a morte não é o fim por isso Paulo fala lá em 1 Coríntios onde está a morte a tua vitória onde está a morte o teu aguilhão você pensa que me vence me matando mas quando você me mata você perde porque eu vou para os braços do Deus eterno então quem ganha sou eu e quem perde é você morrer não é perca morrer é ganho quando a morte pensa matei ele acabei com a vida dele não você me colocou nos braços do pai você me fez um favor tirou todo o meu sofrimento todas as minhas dores todas as minhas preocupações e agora eu estou diante do senhor essa verdade quando a gente compreende esta verdade isso gera consolação em nós Paulo ele diz que conhecendo a verdade sobre a volta de Jesus isso gera consolação em nós conhecendo o que vai acontecer no futuro isso gera em nós consolação gera em nós esperança a verdade de Deus nos libertará a verdade de Deus gera consolação em nosso coração então então ele diz para aquela igreja consola-vos mutuamente conheça a verdade se vocês conhecerem a verdade sobre Jesus a verdade específica sobre a volta dele sobre o que vai acontecer conosco isso vai gerar consolação e aproveita isso e console o outro meu irmão a minha mãe morreu que desespero morreu meu filho ela está com Jesus ela está melhor do que você um dia você vai se encontrar com ela ela estava aí cinco anos sofrendo com câncer o sofrimento parou a dor parou ela está gozando agora da vida eterna vale a pena se console vai chegar a sua vez de ir para o céu também de morrer também ou se não chegar a sua vez de morrer Jesus vai voltar e você vai se encontrar com ele com ela então Paulo diz console um ao outro abraça de querido tenha esperança renova a sua fé o nosso consolo é a base e a base da nossa esperança segura é a base da nossa esperança segura em Cristo a consolação que nós temos é por causa da esperança que temos em Cristo por causa das suas promessas que ele deixou ele vai me levar para junto dele e Jesus ele é radical quando ele diz olha eu vou preparar-vos lugar e quando eu preparar eu voltarei para levar você sabe por que você está aqui me assistindo? sabe? porque a sua casa não está pronta mas o dia que estiver pronta ele vai falar olha Gabriel traz ele para morar na casa dele de vez em quando eu brinco olha Gabriel quebra um tijolo aí bota um piso errado aí refaz de novo refaz de novo mas não tem jeito chegou a hora a casa ficou pronta a gente vai subir um sobe com dois meses o pedreiro lá é bom para caramba faz a casa em dois meses tem uns que o pedreiro é meio ruim leva uns 50 60 70 80 anos mas a casa vai ficar pronta não tem jeito e quando chegar não tem é não tem negócio então o que nos consola é a promessa de Deus baseada garantida pela ressurreição de Jesus pela morte de Jesus que nos garante que ele vai voltar e que nós estaremos com ele e então nós precisamos mutuamente nos consolar e consolar uns aos outros e precisamos mutuamente nos incentivar na caminhada cristã a andar com Cristo tem problema tem luta tem dificuldades está difícil está doendo sim mas caminhe ande viva espere em Deus porque o que tem a promessa que ele tem para nós é muito mais gloriosa então vale a pena caminhar a nossa esperança é maior do que a vida que nós temos aqui o nosso consolo é que assim como Cristo morreu e ressuscitou cumprindo as promessas de Deus ele cumprirá também a sua palavra de buscar a sua igreja para viver para sempre com ele então haverá um dia que ele vai vir nos buscar para que onde ele está nós possamos estar também com ele e como João diz em Apocalipse lá não haverá tristeza dor angústia sofrimento não haverá choro não haverá lágrimas será um lugar extraordinário é para lá que ele quer nos levar a verdade sobre Jesus sobre a volta de Jesus gera e traz consolação precisamos queridos levar a sério a exortação de Paulo aos tesorolicenses não sejais ignorantes precisamos compreender os propósitos de Deus e acreditar nas promessas de Deus a ignorância sobre os planos de Deus para nossas vidas no presente e no futuro pode acabar nos levando a viver uma vida de inquietação desespero sem esperança unicamente por desconhecermos as verdades de Deus por desconhecermos as promessas de Deus entretanto queridos quando descobrimos tais verdades elas renovam a nossa fé renovam a nossa esperança e nos levam a viver confiantemente do Senhor porque eu sei que um dia eu não sei quando quando vai acontecer não importa o que aconteça comigo um dia eu vou estar com Jesus um dia eu vou vê-lo face a face um dia eu vou encontrar com ele e eu digo o seguinte o dia que eu chegar no céu não sei mas quando Jesus me receber eu cheguei assim o Senhor é maravilhoso mas eu quero ver meu Pai porque foi ele que fez você morrer por mim eu quero ver o meu Pai e se o Senhor deixar eu quero dar um abraço bem forte nele porque ele me salvou através do Senhor quando entendemos queridos que um dia estaremos para sempre com Cristo juntamente com todos aqueles que morreram em Cristo isso certamente gerará em nós consolo e a nossa fé será renovada e então poderemos também consolar e incentivar os nossos irmãos a continuar na trilha na caminhada cristã pois a recompensa é muito grande a recompensa é estar para sempre com Cristo eu não sei se você tem essa certeza mas você precisa buscar ter essa certeza de que em vida ou em morte não importa se na vida ou na morte eu tenho uma certeza eu vou estar com Jesus eu me encontrarei com ele eu o virei face a face eu vou poder me curvar diante dele eu vou poder adorá-lo eu vou poder ver o meu pai eu vou poder exaltá-lo eu não sei se você tem essa confiança essa certeza mas se você não tem é por uma coisa muito simples você é ignorante quanto as verdades de Deus quanto a isto e você precisa conhecer a verdade e conhecereis a verdade e a verdade o libertará curva a sua cabeça se coloque diante do Senhor ver o meu pai é pergunto o eu o Obrigado.